Salmo 120 Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O sol te guardará de todo o mal, ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é que vem o socorro, do Senhor que fez o céu e fez o céu e fez a terra. O Senhor é que vem o socorro, do Senhor que fez o céu e 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 fez a terra.